O que é o etanol? Durante a Segunda Guerra Mundial, a dificuldade de trazer o etanol obrigatório sob a égide do Instituto de Açúcar e Álcool, de então extinto, permitiu a oportunidade da agroindústria paulista a assumir a hegemonia da produção de açúcar e álcool no Brasil, que foi a base para que o excedente de açúcar dos anos 60, sob controle do IAA, criando problemas, junto com o problema da crise do abastecimento de petróleo dos anos 70, criar bases concretas para uma nova aliança que estruturasse o proálcool, que hoje, sem dúvida, é uma referência mundial como forma de produzir combustível e líquido. É verdade que ele também nasceu com custos muito acima do petróleo, em mercê dos ganhos de aprendizado, escala, tecnologia, conseguiu assumir um papel que hoje o torna dados os preços atuais do petróleo, que são diferentes dos custos, não podemos ignorar, um barrilho de petróleo custa na Arábia Saudita menos de um dólar. Portanto, no Brasil, só capital de trabalho sem transferências, royalties, impostos, etc., fica da ordem de 10 a 15 dólares, o preço está da ordem de 90 a 100, há um excedente enorme. O custo do etanol brasileiro está abaixo deste custo do preço do petróleo, portanto, na atual estrutura ele é viável economicamente. E isso é em mercê de todo um conjunto de fatores do Estado, o papel da Petrobras, a organização de interesses da agroindústria de São Paulo. É uma possibilidade, é um exemplo considerado para o mundo, mas não se pode dizer que a produção de etanol não afeta ou do biodiesel, que tem enormes dificuldades. Mas, nenhum deles vai deixar de afetar o mercado de alimentos. Porque também é notório, como já foi dito aqui, que o sistema produtivo hegemônico do mundo não está orientado para produzir as necessidades estabelecidas como sejam, e sim para promover a acumulação de maior excedente econômico. De maneira que o etanol tem essa característica. Já o biodiesel tem, intrinsecamente, uma dificuldade maior. Como ele, em geral, é produzido a partir do óleo vegetal, que já vem da natureza, com elevado grau de organização, e que exige recursos muito grandes, como exemplo, a área de plantio. Então, termodinamicamente, ele está muito organizado. Que note bem, os primeiros motores hoje, chamados de diesel, foram feitos pelo senhor Rudolf Diesel e outros, usando o óleo de amendoim, que era queimado diretamente. Nos anos 1910 a 20, desenvolveu-se o refino sofisticado do petróleo, medente o craqueamento. Produziu-se o óleo do petróleo de alta qualidade e passou a ser usado os motores diesel. Esse óleo se chama diesel. Por que o petróleo assumiu o lugar do etanol, que o Ford preferia como combustível para os automóveis? Produção descentralizada ou do óleo vegetal. Pela vantagem econômica enorme do petróleo, de exigir menos custo, menos trabalho, menos capital para ser produzido e gerar mais energia econômica, como demonstrado pela pujança da Standard Oil, criada pelo Rockefeller. Em torno do controle dessa circulação, mais do que para a produção. Um século depois, nós voltamos aos mesmos debates de 1900 e pouco, quando Ford defendia o etanol, Edison defendeu o carro elétrico e a corrente contínua. Venceram Westgas com a corrente alternada, a GM, Dupont e outros com a gasolina, tendo chumbo tetraetila como estabilizador de combustão. E o carro elétrico saiu hoje e o etanol também saiu. Hoje estamos de volta discutindo biocombustíveis, discutindo corrente contínua e carro elétrico. Por quê? O que houve? Nesse século, o petróleo garantiu uma enorme produtividade social do trabalho e expansão brutal da capacidade produtiva e explosão da população, que no início da Revolução Industrial era 700 milhões de habitantes no planeta, passaram 1 bilhão e 700 milhões em 1900, 6 bilhões e 700 em 2000, 7 bilhões agora. Tudo isso consumindo e produzindo. A produtividade, só que o petróleo é algo cuja expectativa, o petróleo convencional, aquela com essas vantagens comparativas. Afora o problema das emissões de gás de efeito estufa, os recursos convencionais têm uma perspectiva de exaustão nas próximas 3 ou 4 décadas. Aquele que tem um baixíssimo custo. Porque, como já foi dito, recursos energéticos, carvão, recursos renováveis, do ciclo eólico, hidráulico, da fotossíntese e da fotovoltaica, não faltam no mundo. Aliás, é importante dar um exemplo no Brasil. Toda a energia elétrica que nós consumimos por ano no Brasil poderia ser produzida com uma área de 80 por 80 quilômetros, com painéis fotovoltaicos. É claro, teríamos essa energia de dia e não de noite. Sem a compensação do reservatório hidráulico, isso não seria possível. Mas isso dá uma dimensão das grandezas. Então, o importante, o ponto que estou frisando aqui, é que a organização do aproveitamento dos recursos energéticos tem se dado subordinada a uma lógica da estruturação do sistema econômico. Que, por sua vez, está subordinada à lógica de que a essência de tudo é produzir excedente. Criar mercadorias, produzir as mercadorias, fazê-las circular. E nesta roda, o quanto antes e quanto mais rápido se circula, quanto mais rapidamente os capitais se reproduzem, mais esse sistema se torna dinâmico. E esse sistema se tornou dependente de cada vez mais ter recursos naturais de melhor qualidade. E eles estão, de uma certa forma, o petróleo, por exemplo, em vias de deterioração da qualidade intrínseca dos recursos. E por isso o debate no Brasil em torno do pré-sala é tão importante. mesmo agora do gás não convencional. O Brasil, depois de quase 60 anos de Petrobras, logrou encontrar uma das novas grandes províncias petrolíferas mundiais. Fruto do trabalho interno da Petrobras com apoio do povo. E pouca ajuda dos governos. Hoje é um dos recursos no mundo mais cobiçados. E, lamentavelmente, o governo brasileiro vem fazendo leilões e entregando-os a grupos estrangeiros. Por quê? Se há uma lição é de quê? Se o primeiro meio século da indústria petrolífera mundial foi comandado pelas sete irmãs, as cinco filhas da Standard Oil, do Rockefeller, mais a BP e a Shell, a partir dos anos 60, os estados nacionais, renascidos do regime colonial comandado pelos ingleses, no Oriente Médio, Europa, etc. No Oriente Médio, África, etc. Que eram os donatários repositórios dos recursos de petróleo passaram a se organizar, independente do que se faz com esse excedente, como na Arábia Saudita, Iraque e Irã, estaram palcos de conflito geopolítico, por isso mesmo, passaram a controlar os recursos. Hoje, em 60, 84% dos recursos de petróleo estavam na mão de multinacionais. 14% na mão da União Soviética e só a restante de governos. Em 2010, é o contrário. Mais de 80% estão na mão de governos de estados nacionais. E todos eles zelam no âmbito da UPEP. Ou em coordenação com a Rússia, que é o grande produtor fora da UPEP, para coordenar a produção e extrair excedente econômico a partir da diferença entre o custo de produzir e o preço de circulação do petróleo. Coordena a produção. Enquanto o Brasil continua fazendo a 11ª rodada sem saber sequer quanto o petróleo já está descoberto. Em nome de falsa informação. Por exemplo, de que é preciso entregar mais petróleo para garantir a autossuficiência efêmera de 2006, e perdida depois por desestruturação da produção dentro da Petrobras. Não por falta de reservas. Os recursos já descobertos no Brasil pela Petrobras no pré-salto ultrapassam os 50 bilhões de barris. O que permite mais do que meio século de autossuficiência. O que já está descoberto. O que nós poderíamos fazer aqui era organizar primeiro a conclusão da exploração. Saber quanto é o volume de petróleo do pré-salto e das outras bacias. Agora, por exemplo, a ANP festeja dizendo que o interesse das multinacionais, que no dia 14 de maio pagaram 2,8 bilhões de reais pelos blocos, é porque se descobriu que do lado de lá da África, que há 130 milhões de anos atrás estava encaixada na América, na parte que toca o Brasil, ali pelo norte, faixa norte, desde a Foz do Amazonas até o Rio Grande do Norte, na África se descobriu muito petróleo. Então, aqui também tem. Como no Brasil a descoberta do pré-salto movimentou aqui, entre Santa Catarina e Espírito Santo, movimentou uma busca com algum sucesso já do lado de lá da África. E que na guiana francesa já foi confirmada, além da guiné equatorial. Foram que o Brasil opera desse jeito, parecem que são as empresas estrangeiras que vêm aqui e ditam a estratégia geopolítica do petróleo. Com o discurso de que, de um lado, faltaria recurso para produzir, não falta. Já está descoberto suficiente. Em segundo lugar, é preciso manter os investimentos na cadeia produtiva. Ora, a cadeia produtiva do petróleo consome menos de 10% do valor dele. De maneira que, geopoliticamente, os governos Fernando Henrique Cardoso, Lula e Dilma são um desastre no interesse histórico do povo brasileiro na área do petróleo. O mais interessante seria delimitar o recurso, organizar a produção para atender a demanda brasileira, fazer um plano nacional de investimento em educação pública, saúde pública, mobilidade urbana, reforma urbana, reforma agrária, ciência e tecnologia, infraestrutura, reforma estrutural da infraestrutura e investimento em transição energética, porque o bolsão do petróleo, mais cedo ou mais tarde, vai acabar. Feito isso, organizar a produção só para isso. Porque agora o que eles querem fazer é arrancar todo o petróleo que está lá, convertê-lo em quê? Quando ele vira mercadoria, a próxima fase vira moeda, que vai ser repartida entre todo mundo que participa da cadeia e vai sobrar um pouquinho para o Estado brasileiro, que vai ser investido em quê? Qual o investimento? Em que moeda? No dólar, euro, yuan ou iene. Qual a moeda? Em que investimentos? Possivelmente o melhor investimento depois do petróleo no Brasil vai ser comprar reservas e recursos do petróleo da África ou do Cazaquistão, que são as duas outras fronteiras petrolesas. Então é mais inteligente, sabendo quais são as reservas, manter o petróleo lá de baixo. Com a Petrobras preservada como o grande instrumento de intervenção tecnologicamente organizada do povo sob a natureza para fazê-lo quando necessário. Ao invés de fazer esse modelo de partilha e concessão, fazer o processo de prestação dos serviços até a reestatização da Petrobras. Pelo que a Petrobras recebe cerca de 15 ou 25 dólares por barril e o restante vai para o governo. Não precisa aplicar impostos, royalties. Essa brigalhada toda que o governo liderou entre estados para depois mediar é destituída de lógica. Que estão brigando por 5 a 10% dos royalties do petróleo no pós-sal. 15% no pré-sal. Ora, se o custo de produção é entre 1% e 15%, no mínimo 85% do petróleo pertence ao povo brasileiro. Deve-se discutir o que fazer com 85%. Não criar conflitos interregionais que desviam a atenção do povo brasileiro e dos estados. Criam guerra no parlamento para debater uma coisa secundária. E a promessa demagógica que agora todos... Royalties vão para a educação. Precisa e deve muito mais do que isso porque pode muito mais do que isso. Só que, para isso, o governo tem que tomar o comando e controle da estratégia de conclusão da exploração, definir o ritmo de produção em coordenação com os outros países. Porque não é impune querer enfiar no mercado internacional, como o Brasil está propondo, de 2 a 3 milhões de barris por dia. Um dos maiores produtores, a Arábia Saudita e a Rússia, estão na ordem de 10 milhões de países. Os outros estão na ordem de 4, 2, 3. É preciso fazer isso em coordenação com eles. Que já há lição de que nos anos pós-choque do petróleo dos anos 70, 80, a operação do petróleo da União Soviética e do México fora da UPEP permitiu degradar os preços no interesse dos consumidores. Mas há lições geopolíticas que dizem que a política energética brasileira na área elétrica, onde o sistema está debilitado, e na área de petróleo, biocombustíveis, está equivocado. Na área elétrica, o governo conseguiu produzir um modelo que cheirou racionamento no governo Fernando Cardoso. A reforma proposta não foi implementada e a Dilma comandou um desastre que fez as tarifas explodirem, os apagões se sucederam e a ameaça de racionamento estar periodicamente no horizonte, embora evitável. Aí, como as tarifas explodiram, o mercedo do jogo de interesses, resolveu destruir o sistema Eletrobras. usando as usinas construídas ao longo de mais de meio século pela população brasileira para entregar a sua energia muito abaixo do valor, cerca de 10% do valor, a uma tarifa que as empresas estatais não conseguem nem fazer a operação e manutenção, pelos cerca de R$ 8,10 que receberão por cada megavatora, colocando-as em risco, para subsidiar temporariamente o escalonamento da tarifa elétrica, que está continuando de qualquer jeito. Prometeu-se reduzir em 30% as tarifas de alta tensão dos grandes consumidores. Ela não chegou a cair 20% em alguns casos. Depois da primeira revisão tarifária prevista reajuste nos contratos, já se comeu parte disso. Portanto, a máquina de riscos, custos e transação que faz aumentar continua de peça. A transferência continua. O patrimônio público foi queimado das usinas, destruiu-se a capacidade do sistema elétrico, que é importante a capacitação, assim como na Petrobras, o mais importante do que encontrar petróleo e a capacidade de fazê-lo no setor elétrico também é isto. Isso está nas pessoas que estão lá. De maneira que, além disso, o governo está hipotecando todo o crédito ainda remanescendo de Itaipu, sendo de R$ 30 bilhões, para assumir esses custos. a energia que vai ser gerada pelos próximos 30 anos por aquelas usinas construídas pelas gerações passadas e que pertencem às gerações futuras, este governo acha que tem o direito de mediá-lo para fazer os acertos com a base de apoio político e partidário econômico. De maneira que há uma tragédia estratégica na área da energia rolando no Brasil. Um país dotado dos melhores recursos. O grande problema brasileiro é não ter petróleo. a Petrobras descobriu. Então, a petróleo, a bioenergia, a energia eólica, a fotovoltaica, a energia hidráulica. Recurso natural não falta. Recurso tecnológico também não, nem recurso humano. Falta organização, planejamento, gestão. Falta política. E estes governos que se sucederam desde o neoliberalismo de Collor até agora, todos neoliberais não foram capazes de produzir uma estratégia no interesse da população. não quer dizer que não haja muita gente e muitos interesses satisfeitos. Ao contrário, toda essa estratégia que hoje está no lugar, na área elétrica, na área de biocombustíveis, especialmente com a desnacionalização das terras no Brasil, que é importante citar. Toda a agroindústria brasileira foi montada em cima de uma história agrária, industrial, de uma elite. agora esta elite está sendo desfeita para dar lugar a grupos multinacionais subordinados à empresa de energia e ao velho cartel do alimento mundial, que progressivamente, desde a revolução alimentar, a revolução verde, passou a dominar os insumos que vão com a agricultura e a produção, que é Archer, Daniel Midland, Bunge, Cargir e Dreyfus, o ABCD, que substituiu toda a cadeia comercializadora. Todos, há uma certa convergência hoje no mundo entre os capitais que operam, na área de energia, na área de alimento. Isso está claramente refletido no cenário do teatro brasileiro. Parece que só o governo não está vendo ou não está querendo ver isso. Que muitas vezes, os mesmos interesses que se articulam para comprar blocos de petróleo para controlar uma usina hidrelétrica, para fazer usinas de etanol de primeira geração ou de segunda geração, como é esse experimento feito na Petrobras em 2007, onde de bagaço de cana se faz mais álcool por um processo que já é conhecido, agora não competitivo. Tudo isso são possibilidades que estão disponíveis, onde o sistema acadêmico, o sistema de pesquisa das unidades de tecnologia das universidades, da Embrapa, da Petrobras, do Cepel, do sistema elétrico, tudo isso é uma rede pronta para atuar. Ela precisa ser organizada. Falta estratégia, falta um plano nacional de desenvolvimento econômico e social que abrange os grandes objetivos nacionais de educação pública e da saúde pública, da segurança alimentar, da convivência no ambiente urbano, com a reforma de como as cidades operam, da mobilidade, da infraestrutura produtiva, da inserção do Brasil no mundo com a geopolítica da energia e da segurança também, do Atlântico Sul. Não podemos esquecer, o quadro de pré-sala está quase 300 quilômetros do mar, mar adentro, e os Estados Unidos acabaram de rearticular sua quarta frota. Será que é para passear no Atlântico ou é para vir algum interesse? Sabendo que todas as histórias de conflito onde há petróleo no mundo não existiam antes do petróleo ser descoberto e foram criados no bojo do fim do colonialismo e da emergência das grandes companhias de petróleo ocupando esse espaço. De maneira que este país tem recursos, tem gente, falta política, falta organização, falta estratégia, falta mobilização popular. só por isso que quase que impunemente no dia 14 de maio o governo festeja, a imprensa aplaude a entrega de petróleo que não se sabe quanto é em troca de 2,8 bilhões de reais que certamente não passarão nunca de menos do que 1% do valor do petróleo entregue. De maneira que na área de energia as perguntas ortodoxas às vezes bem focalizadas numa ou noutra fonte perdem relevância quando se olha o planorama estratégico que deveria orientar a organização desse segmento em conjunto com os demais. Por isso o diálogo entre alimentos e energia está se reforçando. Tem que ser compreendido como tal. terra onde acontece fotossíntese onde há água e fertilizantes que podem circular é um recurso para as duas direções. Então essa um pouco a melancolia de quem vem acompanhando há quatro décadas praticamente pelos três décadas de pontos de vista diferentes como o da engenheiro nuclear que trabalhou na produção de reatores nucleares que foi para a universidade que foi ajudar a dirigir a Petrobras quando se descobriu o pré-sal e que volta agora a olhar o cenário brasileiro e internacional com um certo desalento do ponto de vista do caminhar enquanto que do outro lado sobra um certo otimismo face às possibilidades que permanecem. Professor, para a gente encerrar dentro do desse profundo conhecimento da experiência que o senhor tem qual seria a matriz energética ideal para o país dentro do ponto de vista de equilíbrio econômico mas também ambiental social? Uma área elétrica que pode crescer porque a mobilidade elétrica pode crescer uma dúvida de que é uma combinação entre o potencial hidráulico e eólico complementado pela cogeração com gás natural com bagaço de cana. A progressiva e a penetração da fotovoltaica embebida na rede satisfaz plenamente as necessidades com qualidade econômica ambiental possível e construção de uma cadeia produtiva capaz de gerar emprego e renda aqui no Brasil. Mantendo-se a produção de alimentos necessários. Claro. Segundo lugar, na área de mobilidade obviamente o petróleo vai permanecer o Brasil agora dispõe de uma possibilidade nova que está sendo estudada nesse instituto também que é o chamado Shale Gas que poderá assumir um papel importante como assumiu nos Estados Unidos. Aqui há recursos potenciais importantes mas primeiro é preciso fazer os estudos na área de conteúdo e matéria orgânica preciso nas várias bacias. Estudo ambiental prévio para preparar durante e pós operação tecnologia e organização da inserção deste recurso no lugar do petróleo possivelmente na matriz energética brasileira. para garantir a mobilidade e a produção industrial. Evidente que os biocombustíveis de primeira geração estão aí a melhor utilização desse recurso do bagaço ou para alimento ou para produzir etanol ou para outras coisas por exemplo outras utilizações está no horizonte e o biodiesel que tem uma certa dificuldade porque historicamente se demonstrou nas pesquisas nossas aqui que ao longo de quase muitas décadas o preço do óleo comestível sempre esteve acima de qualquer óleo combustível então do ponto de vista econômico não faz muito sentido converter um óleo comestível em algo menos valioso incerto por razões subsídios ambientais ou econômicos como fez a Alemanha e tal primeiro que este é um erro que eu próprio ajudei a cometer quando estava no governo na Petrobras sinalizando que o biodiesel poderia ser uma saída poderia ser em condições regionais mas não com uma grande estratégia mas é preciso além disso tudo investir nessas várias fontes as microalgas para produzir óleo por exemplo pode ser uma nova alternativa inclusive para o biodiesel aproveitamento do biogás o sistema urbano brasileiro industrial também ele arranca da natureza a energia sob várias formas de matérias-primas ou alimentos e temos rejeitos que ainda detêm um conteúdo energético importante que tem virado um problema em vez de ser parte de uma solução cria-se os aterros urbanos cria-se a poluição dos rios jogando matéria orgânica é importante dizer que o Tietê e o Pinheiro de São Paulo estão poluídos precisamente por poluição de rejeitos domésticos urbanos isto tudo faz parte de um cenário de solução possível não economicamente viável neste momento ainda carecendo de desenvolvimento mas a estrutura científica e tecnológica disponível hoje e industrial permite visualizar que estes recursos também poderão fazer parte da matriz da matriz de soluções a médio prazo no Brasil no final do década passada havia uma certa euforia em torno das pequenas centrais hidrelétricas hoje a gente enfrenta diversos embates do campo de vista político ideológico com relação às grandes obras que o Brasil tem feito como Belo Monte e outras grandes usinas o que não deu certo ou por que que não se continua investindo como aparentava que se faria nas pequenas centrais descentralizadas de fato as pequenas centrais hidrelétricas pareciam ter um condão muito importante porque elas poderiam unificar uma série de objetivos comuns recriação água para irrigação água para abastecimento público ou agrícola criação de peixes piscicultura e geração de energia com menor agressão ambiental a trajetória concreta revelou que houve entraves ambientais em alguns lugares mas os custos específicos com produção de energia perderam para os enormes ganhos de escala das outras fontes mas acima de tudo a penetração da energia eólica é que ocupou esse espaço no Brasil esse também é um dilema que é a cogeração com bagaço de cana veja nas últimas décadas no mundo inteiro a eólica esteve em desenvolvimento ela entrou no Brasil há pouco tempo mas já com ganho de escala e aprendizado dos outros países uma vantagem comparativa enorme trazendo uma cadeia produtiva parcialmente nacionalizada já aqui enquanto que o potencial das pequenas e também do bagaço de cana com cogeração não teve uma política ou uma estratégia capaz de criar a escala que permitisse o aperfeiçoamento tecnológico ganho de aprendizado e decorrendo da própria escala da produção em grande quantidade que então permitisse reduzir os custos unitários lembre o etanol custava muito mais que 120 dólares por barril caiu para menos de 50 a fotovoltaica caiu a eólica caiu há uma tendência natural exceto na área nuclear e que com ganhos de escala os custos unitários caem por aprendizado por utilização mais eficaz dos recursos produtivos como um todo capital trabalho logística a fotovoltaica está seguindo esse paradigma mas se não se cria uma política um espaço para esse desenvolvimento ele permanece embrionário e às vezes ele fica para trás como ficaram em parte as pequenas centrais elétricas e em parte aposentando bagaço de cana que se nos anos 80, 90 tivesse partido logo para a gasificação beneficiando-se do conhecimento enorme das turbinas a gás talvez tivesse tido outra trajetória mas como era um recurso muito local no Brasil Havaí Ilhas Maurícius e outros países não houve interesse dos grandes centros de capital em apoiar esse desenvolvimento e no Brasil a indústria incipiente embora de alto padrão como são as indústrias desse campo não seguiram essa trajetória nem o governo visualizou isso então talvez seja esse o entrávio o recurso natural está lá a sua apropriação social depende de uma cadeia que não foi viabilizada até esse momento e como ela sempre tem que competir com outras alternativas quando uma se torna hegemônica as outras tem dificuldade de ocupar esse espaço foi assim quando o petróleo derrotou o etanol e os óleos vegetais no final dos anos 1800 começo 1900 foi assim que o carro a combustível líquido predominou sobre o elétrico e de carvão e outras opções foi assim que a corrente alternada dominou a corrente contínua não quer dizer que os princípios envolvidos não possam ser em outras condições serem desenvolvidos e viabilizar uma escala mais ampla mas é parte da história então claro transcendir as PCHs mas é uma lição que você tem que aprender e não sei se foi aprendido com relação à energia nuclear professor por que no Brasil ainda existe esse tabu tão grande realmente ela é desnecessária o Brasil não tem necessidade de contar com essa opção é um tema muito caro a mim porque eu sou engenheiro nuclear fiz doutorado na área nuclear e abandonei a produção de energia nuclear para a geração elétrica no Brasil achando que a ciência tem um enorme papel a cumprir em outras aplicações na área de saúde agricultura medicina ciência dos materiais etc a história no mundo revelou que houve um menos preso pelo risco que a radioatividade poderia ter e as tecnologias desenvolvidas para converter a fissão do urânio ou do tório depois em energia menosprezou um conjunto de questões especialmente nesse campo da segurança porque no começo a tecnologia foi desenvolvida para fins militares que era para fazer a bomba mas principalmente fazer o submarino por propulsão então a rota tecnológica não foi aquela que talvez pudesse gerar mais benefícios a semelhança do que foi dito antes e os acidentes concretos mostraram que havia problema de segurança anunciava-se na década de 50 que seria tão barata de ser produzida que seria mais caro medir do que produzir então ela seria gratuita como é o oxigênio ou a água em fontes naturais mas isso não aconteceu no caso brasileiro particularmente hoje merecia das outras fontes hidráulica e eólica para atender toda a demanda futura não tem sentido concluir Angra 3 por exemplo Angra 3 vai custar só para concluir mais de 10 bilhões de reais a mesma energia que Angra 3 vai produzir por 10 bilhões de reais só com custo de capital pode ser produzida por uma combinação de eólicas e hidráulicas custando cerca de quase a metade disso e a usina de Angra 3 vai deixar mil toneladas de combustíveis irradiados de alto que precisarão de cuidados se reprocessados por 300 anos não reprocessados por dois milênios com o risco de haver acidentes ante a produção e muita manipulação de rejeitos de médio e baixo nível durante expondo o sistema se o Brasil não tivesse outra fonte não haveria dúvida como fez a França dúvidas poderiam surgir agora depois de Fukushima e esse é outro problema a forma como a indústria nuclear se organizou no mundo foi sempre no sentido mais de convencer os demais de que ela é segura do que em se tornar segura então ela perdeu credibilidade porque intrinsecamente ela não cumpriu os papéis que seriam necessários para ter essa percepção externa então no Brasil a razão econômica já seria suficiente para dizer não faça agora continua desenvolvendo ciência e tecnologia na área nuclear para a energia não é necessário nem pagar tanto nem correr os riscos que ela ainda tem que são pequenos não há dúvida mas são existentes então por isso a Angra 3 devia ser cancelada como o doutor em gerar nucleário muitos dizem não, eu devo usar coisa para dizer isso essa é a minha convicção porque os elementos concretos de análise nos permitem concluir isso por isso que eu deixei um artigo aqui sobre does Brasil need new nuclear power plants tá bom? muito bom bom